Alô, galera da TV Sagres, estou aqui na Secretaria de Saúde, ao lado do secretário Ismael Alexandrino, e o senhor hoje apresentava um balanço preocupante com relação ao aumento do número de casos de dengue, zika e chikungunya. Justamente, o Brasil teve um aumento expressivo, mais de 500% de casos notificados. O Goiás não foi diferente, foi um pouco menor que a proporção brasileira, com 48%, 49% de aumento em relação ao ano anterior, chegando a um número muito próximo de 2015. Tivemos a diminuição de óbito, mas é preocupante porque o vírus que está circulando é o tipo 2, que é o mais letal. Com relação à prevenção, a Secretaria está alertando a população. Justamente, o nosso alerta é porque 80% dos criadouros estão nos nossos quintais, estão nas residências. Então, é fundamental que a população se conscientize disso, se engaje, faça uma inspeção geral, tampinha, um lixinho, às vezes até uma folha, uma bromélia, um vaso de planta, tudo isso é motivo para acumular água, e isso é motivo de ter criadouro do mosquito. Sem mosquito, sem dengue. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço e vamos nos conscientizar e vamos erradicar a dengue do nosso país e do nosso Estado. Muito obrigado, portanto, ao secretário de Saúde, aqui de Goiás, Ismael Alexandrino, com a gente, aqui na Sagres TV. Obrigado. Obrigado.